Eu tô adorando essa ideia nova de ter um canal na internet só falando de moda, viagem e outros assuntos variados que vai lotar gente de informação e vai ser maravilhoso. A arte contemporânea. Porque a gente agora vai ter um espaço, um lugar pra gente ver tudo aquilo que a gente gosta. Tô super ansiosa pra ver o que vem pela frente. Eu adoro moda. Eu vou sempre querer assistir o canal de viagens. Vou adorar essa fotografia. Estou super feliz que vai ter um canal na internet só de vídeos com assuntos super variados. Vou adorar o canal de viagens. Tudo que é entretenimento, eu fico super ansiosa pra ver. Moda. Eu sinto muita falta de um canal falando umas coisas boas para os homens. Eu acho que vai ser a melhor surpresa do ano. Aguardem. Viagem. Você tem que ficar esperando um mês pra comprar uma revista e vinte uma vez. Às vezes a revista já tá desatarizada perto da informação rápida que tem de idência, de beleza. Principalmente viagem. Entrevista. Eles. E eu estou sabendo que vai ser uma delícia. Eu já vi, já participei e vocês vão ver mais ainda que a gente tá assim ó. Mais gostoso do que bolo de chocolate. É na internet. Eu sou Proença. Eu vou adorar participar dessa com vocês. E estar nesse canal de beleza. E passar pra vocês essas dicas, essas novidades. E tudo que a gente descobrir, a gente falar antes pra vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Pronto de viajar a um lugar bacana. Focado mais pelo universo masculino. Eu vou ser super legal. E eu tô assim. Vejo a hora de vencer online. Menos dias. Nossa, eu gosto de tanta coisa. Conte. Não, por favor. Ei pariu mais. Mas eu não posso lhe entender. O que sabe todos eles são? O que serves de água. Com um mês? Transcrição e Legendas Pedro Negri